O festival surgiu de uma urgência de inscrever num território menos usual, mas cheio de potencialidade, como aliás há muitas cidades, vilas e aldeias pelo país fora, onde a atividade cultural é menos regular e menos profissionalizada. E surgiu com essa urgência de qualificar e de dar acesso naquele território ao que se fazia em termos de criação artística contemporânea. E esta foi uma urgência que partiu também de pessoas do lugar. O próprio Tiago Guedes é de mim, de coração, do festival até hoje. E foi assim que o festival nasceu. E ao longo dos anos houve sempre um equilíbrio entre dois polos. Por um lado, a grande preocupação em dar acesso ao território ao que se fazia em termos de criação contemporânea, particularmente nas áreas da dança, do teatro, da música e da performance. Por outro lado também, de que o festival pudesse servir para qualificar os jovens localmente que tinham, em termos artísticos, desejo de fazer um percurso profissional ou que já eram jovens artistas e precisavam de alguns novos inputs. E, portanto, o seu contacto com artistas profissionais de outros pontos do país e de outros países era importante. E a visibilidade do trabalho dos artistas nacionais. Portanto, o festival também como uma plataforma para a criação nacional. Isto, ao longo dos anos, foi sendo sempre um equilíbrio muito afinado. E na minha entrada no festival, em 2015, tentei, sobretudo, unir muito bem estas duas pontas, de forma que tirássemos o máximo partido da inscrição muito especial do festival, num lugar que é um cruzamento entre um meio mais rural e um meio mais urbano, que está a um pulinho de Lisboa, mas que tem um potencial em termos de paisagem, em termos de cultura, em termos de capacidade associativa e de dinâmica, que o festival ajuda a consolidar e a catapultar para outro patamar mais profissional. Posso? Nós nunca começamos o festival pela definição de um tema a priori. Nós começamos o festival por convidar alguns artistas, artistas, cujos projetos, forma de trabalhar, conceitos que põem em cena, sejam relevantes para aquilo que nos parece o panorama no momento em que estamos a programar, sempre num diálogo com o território. E, portanto, num primeiro momento, eu fiz um convite a um núcleo de artistas que, no caso, Ana Borralho, João Galante, por exemplo, ou o Alessandro Charroni, que apresentará em Portugal pela primeira vez o projeto Fox, tinham um potencial de relação com o imaginário local a níveis diferentes muito grande. E, portanto, esta ideia do teatro, do lugar da apresentação destes objetos artísticos como um lugar de troca, um lugar de partilha, era importante. A ideia da transação. Mas também, numa atitude crítica, quisemos, e fomos, com isto, juntando o puzzle, que é o programa do festival no fundo, a trazer outros projetos, outras propostas, que pudessem remeter para aquilo que nos parece que é o perfil de transação, que nos interessa verdadeiramente numa programação de um festival desta natureza no nosso país hoje, e naquele lugar em particular. Que é um festival que se afasta, ou que procura afastar a criação artística de uma lógica meramente de produção para um mercado. E, muito mais, uma programação virada para uma ideia de encontro. Portanto, a transação como partilha, com possibilidade de construção em diálogo, e não tanto uma transação no sentido de se inscrever num mercado, mediatizar apenas, mas uma troca, uma transação que tivesse esse potencial transformador. E daí as transações, transformações. São essas que nos interessam na nossa programação. Imensos. Eu acho que do ponto de vista profissional, e falo como diretora artística, programar é, para mim, a grande arte do encontro. Do encontro, não tanto dos artistas comigo e com outros programadores, mas eu diria a grande arte do encontro entre os artistas, os públicos, e os objetos como grande centro deste encontro. Programar ali requer uma grande atenção ao que é a prática cultural daquelas pessoas. Nós temos públicos de todas as idades. E nós temos um público que, se é também especializado, é, na sua maioria, um público interessado, mas não especializado. Estou a falar de pessoas, de um público sénior, por exemplo, que segue o festival há muito tempo, e quase que é, foi-se afinando e especializando fruto do contacto com o festival. E temos um público jovem e adulto, estudantes, professores, curiosos, que têm vindo a crescer progressivamente. A nossa missão é, essencialmente, esta, dar acesso a estas pessoas. É um grande desafio, porque como, com exceção do Teatro de Virginia em Torres Novas, e com alguma atividade, mas não totalmente regular, no Teatro de São Pedro em Alcanena, não há, naquela região, e como não há noutras regiões do interior do país, uma programação regular bastante diversificada e bastante em quantidade para servir estas populações. Esse é o primeiro desafio, é encontrar uma forma de, um evento que acontece só uma vez por ano, cumprir este desígnio, simultaneamente cumprindo este outro desígnio, que é apoiar a criação artística e trazer, então, o que é a criação contemporânea para aquele lugar. Por outro lado, ao nível dos parceiros, os desafios são imensos, porque, como deves imaginar, temos parceiros com todo o tipo, de background, com todo o tipo de espectro de atividade, desde a coletividade mais informal e com modelos de funcionamento totalmente diferentes dos nossos, até às próprias escolas, que acabam por ser grandes parceiros, até centrais neste processo, as autarquias, com quem os processos são mais morosos, os protocolos são outros e, portanto, são muito exigentes do ponto de vista do diálogo e são muito exigentes do ponto de vista do tempo que a equipa deve alocar a este diálogo, para se conseguir concretizar uma boa parceria. E não se trata só de sermos financiados ou não com verbas interessantes, trata-se muito de haver uma construção de uma dinâmica entre esta estrutura que é profissional e que não tem uma sede ali. Nós visitamos regularmente o território, temos sempre um elemento da equipa alocado especialmente ao território, mas não estamos lá sediados. E, portanto, é preciso haver todo um cuidado e todo um tempo para que haja um crescimento de cumplicidade, um crescimento de confiança, um crescimento de complementaridade nos recursos que podemos oferecer e que as autarquias nos podem oferecer. E são, às vezes, dificuldades, mas eu diria que complexidade é a palavra que melhor define esta teia que torna possível fazer-se um festival desta natureza naquele território. É uma envolvência muito séria, também, às vezes, frágil, precisamente porque, quando, às vezes, se diz que no interior não há oferta cultural, estamos a falar de não haver um certo tipo de oferta cultural. Naturalmente, e em zonas diferentes, isto terá dinâmicas diferentes, as pessoas têm uma vida cultural. Ali, por exemplo, há uma tradição associativa forte. E há muitas pessoas, e eu diria até que aquelas que são mais próximas do festival, que são pessoas muito ocupadas, fazem parte de várias coletividades, às vezes, não só de uma, e têm um dia-a-dia que passa também por trabalharem, às vezes, longe do sítio onde vivem. Portanto, nós temos que negociar o tempo das pessoas. E negociámos-lo através de encontros preparatórios sobre o que é que as pessoas gostariam de encontrar no festival do ponto de vista dos conteúdos, do ponto de vista das linguagens, do ponto de vista da localização do ponto de encontro, do ponto de vista da dinâmica, do ponto de vista do grau de envolvimento, por exemplo. Porque, desde o início, o festival teve esta característica de alojar uma grande parte dos artistas em casas de pessoas dali. Sobretudo em Minde, mas também já à volta, agora em Alcanena, no Malhô, no Covão do Coelho, na Serra de Santo António. Esta parceria de um para um, com cada casa, com cada família, é fundamental e faz parte do ADN do festival. E depois há outras. As pessoas envolvem-se no voluntariado, envolvem-se na comunicação. Houve momentos em que já se envolveram no ponto de encontro, na confecção de refeições, na distribuição de material. Há imensas dimensões do festival que não seriam cumpridas sem um envolvimento direto desta população. Para além de, como sabes, haver uma tradição na programação do festival de se incluir em projetos de participação de pessoas da comunidade local em vários dos espetáculos. É sempre possível. É difícil, é ingrato, mas é possível. O espetáculo de abertura, eu acho que tem um merecido destaque. O gatilho da felicidade pela dupla Ana Borralho e João Galante. Não é a primeira vez que estão no festival. Estiveram também com o Atlas, essa peça emblemática, e que os catapultou a nível internacional. E o gatilho da felicidade, por um lado, é o regresso de dois artistas queridos das pessoas dali. Por outro lado, de artistas que o festival pretende continuar a acompanhar e que entende que a nível nacional têm já um trabalho, um caminho traçado que deve ser referenciado, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista ético. E o facto de envolver em palco jovens locais, para nós é significativo também de uma parte, uma grande parte da comunidade à qual nos queremos dirigir e dizer que estamos aqui também por vocês e convosco. Porque viver no interior, muitas vezes para esta faixa adolescente, os jovens adultos, é um bocadinho mais árido, porque a oferta muitas vezes está longe. E, portanto, nós queremos criar um gatilho de possibilidade. E este gatilho da felicidade é emblemático disso. Portanto, é o grande destaque para mim. Mas há outros que gostaria de referir, obviamente. Por exemplo, o convite ao Teatro do Vestido para apresentar o Viajantes Solitários numa zona que é também uma grande força industrial e um grande entreposto de passagem. É interessante. E sei que vai falar a muitas pessoas daquela região. O facto de termos a apresentação no cartacho da peça Fox, do Alessandro Charroni, que é uma peça que parte de um repertório tradicional, do Suplater, uma dança da Bavária, e que numa zona onde o fandango é tão forte também e é uma dança tão energética, tão emblemática daquela região. E este encontro para nós também vai ser uma... Temos uma elevada expectativa sobre ele. E, se calhar, destacar um pequeno espetáculo da Margarida Mestre, uma balada, mais porque é o regresso ao fim de três anos da programação infantil ao festival. E esta é uma grande expectativa da população local, precisamente por um motivo que referi anteriormente, que é não há tanta oferta regular capaz de responder, muitas vezes, aos anseios da população a certos níveis de programação, ou em certas linguagens, no caso, para uma faixa etária mais infantil. Acho que, definitivamente, tem que se criar condições estruturais que dignifiquem os profissionais das artes em Portugal. Acho que, sem dúvida nenhuma, o trabalho dos criadores portugueses é já reconhecido a nível internacional. Independentemente de nem todos os nossos artistas estarem a circular a nível internacional, em todas as viagens que faço, há uma imensa curiosidade e já um grande respeito pelos nossos criadores. A noção de que têm uma capacidade de diálogo com o que de melhor se faz a nível internacional, portanto, que estão informados e bem formados. Também uma nota muito interessante, que é, os programadores notam que os nossos criadores têm linguagens muito singulares, e que batalham por essa singularidade. Isso é extremamente apreciado. Eu acho que, definitivamente, em termos de política cultural, é preciso dar condições estruturais às estruturas independentes. E acho que, quando se fala, tem-se falado muito sobre descentralização, tem-se falado muito sobre a importância do poder local. Obviamente, isso é importante. Mas é importante dar condições para que o poder local dialogue em pé de igualdade, com respeito e com conhecimento com os profissionais que há tantos anos trabalham no terreno, e que, em muitas regiões, conhecem melhor o tecido cultural do que os próprios autarcas. E tem uma noção, às vezes, muito mais ampla do que é que pode ser pertinente para uma determinada região do que os próprios autarcas. E eu acho que o nosso Ministério da Cultura deve tomar isto em consideração e apurar os mecanismos de diálogo entre o poder local e as estruturas independentes, procurando sempre, acima de tudo, a independência da criação artística, a independência do pensamento e a independência das programações, que não podem servir, em caso algum, de bandeira política. Que curioso. Eu estou a escrever um texto sobre o Teatro do Vestido para uma publicação do Teatro Nacional de Ana Maria II. E, por isso, para mim, seria inevitável falar agora sobre eles. Poderia falar sobre outras, mas sobre eles. A obra no conjunto do Teatro do Vestido é das que mais me toca a nível nacional e ultrapassa largamente o campo do teatro. É uma companhia que tem sabido estar atenta às movimentações mais subterrâneas da nossa sociedade, do nosso imaginário, de toda uma geração também, não só de artistas, mas de uma geração de portugueses e portuguesas. E, portanto, é uma obra que me move profundamente do ponto de vista artístico, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista social. E há uma peça que foi aquela que despultou depois de um período em que acabei por trabalhar com o Teatro do Vestido, a terceira criação do Teatro do Vestido, chamada O Lugar Nenhum, que me comoveu profundamente. Eu fui assistir a um ensaio geral, O Lugar Nenhum tinha quatro atos e aconteceu-me uma coisa absolutamente inusitada. É que eu estava a assistir ao primeiro ato, comecei a chorar uns minutos depois dele começar e não conseguia parar de chorar o tempo todo do ato. Isto acontece-me muito raramente, acho que por vício profissional ficamos um bocadinho mais racionais na nossa relação com alguns objetos, mas recordo-me de como me comoveu a capacidade, a organicidade entre as diversas componentes daquela criação, do Lugar Nenhum, mas de uma forma absolutamente emocional, que eu quase não conseguia explicar, nem consigo explicar até hoje de que forma aquilo me comoveu àquele ponto. E, portanto, sim, Lugar Nenhum do Teatro do Vestido, uma peça bem antigua. Muito obrigado, Elisabeth. Obrigada, Pedro.